Oi gente, tudo bom? O vídeo hoje então é diretão porque eu estou gravando na câmera então vai sem edição porque como vocês sabem eu edito só no meu celular é... mas eu vou precisar mostrar o celular então por isso que eu estou gravando com outra câmera, entenderam? é... o negócio é o seguinte, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre fotografia sobre aplicativos, sobre meu celular que era antes mas aconteceu que é... volta e meia me perguntam ai Fê, como é que você grava, como é que você edita não sei o que, não sei o que e eu não tenho equipamentos caros porque o blog me dá um retorno pequenininho ainda, então não tem como investir assim, sabe? e eu acho que as vezes pode servir de dica pra algumas meninas, pra algumas pessoas, pros meninos que estão começando, porque quando a gente começa um blog meio que por hobby não é certeza que você vai levar tudo aqui assim, né? Que vai conseguir fazer aquilo, se transformar no seu trabalho e tudo mais por mais que seja um sonho pra maioria das pessoas trabalhar só falando e fazendo coisas que gosta, né? então é lógico que você vê uma blogueira e você pensa assim ai meu Deus, é maquiagem, é compra, é cabelo, é festa claro que eu quero, né? então tipo, só que não é certeza que todo mundo vai conseguir levar isso como um trabalho aí a gente vê também aqueles computadores maravilhosos Macbook, iMac caramba e daí a gente fica pensando eu preciso disso câmera 50D gente é tudo isso é muito caro elas tem um retorno já tem um tempo então eu acho que tem muita coisa que pode quebrar nosso galho por exemplo, o que falta pra mim mesmo eu precisando muito de um computador, né? e tal uma iluminação já me ajudaria e melhoraria melhoraria a qualidade dos vídeos mil por cento eu não precisaria investir agora numa câmera super cara porque não tem como fazer isso e daí a gente vê as coisas e fica meio deslumbrada mas não precisa de tudo isso tá começando você não sabe se vai conseguir engatar e seguir lá e gravar vídeo sempre postar sempre então vamos com calma hoje eu vou indicar pra vocês vou mostrar pra vocês como é que eu edito coisa no meu celular porque agora eu consegui eu vou indicar o que eu usava até agora capengando, mas era o que tinha vou mostrar aí pra vocês e vou mostrar o que eu descobri agora e que é incrível e que não é todo mundo que sabe ainda então vou contar pra vocês quem tiver já corre usar porque é muito mais fácil tá? então vamos lá eu sou uma pessoa meio viciada em celular desde sempre vocês sabem tanto que eu gravei o vídeo aqui quando eu mudei pro iPhone 6 foi bem antes de eu lançar aqui no Brasil tava no primeiro mês dele porque eu sou desesperada mesmo eu adoro e desde sempre eu tenho essa de amar celular independente de tudo e eu vivo grudado no meu celular eu acabei por alguns motivos trocando o iPhone 6 pelo iPhone 6 Plus é troquei porque sim entendeu? não, é porque sim eu não teria como agora trocar meu computador meu computador não é um notebook nem um netbook ele é um intermediário e por ele ser esse intermediário não ser notebook ele não tem capacidade aquelas coisas técnicas do computador pra rodar um editor de vídeos então trava muito até quando vai só abrir videozinho no computador sabe? que não seja na internet trava muito e eu não consegui editar lá então eu passei a editar no celular e eu usava um programinha mais simples e agora quando eu troquei eu descobri um melhor mas ele vai funcionar pra outros iPhones eu não sei se lá pra iPhone 5 ele vai funcionar mas eu sei que no 6 ele funciona tá? então eu vou contar pra vocês agora é então eu troquei porque isso aqui é minha ferramenta de trabalho vocês percebem que eu gravo vlog e gravo vídeos também com ele porque é só nele que eu consigo editar que o vídeo que sai da câmera vai direto pro computador e eu não tenho como eu faço foto de look nele também porque a gente não tem espaço grande aqui em casa pra fazer foto com a minha câmera porque a minha lente é 50mm precisa de bastante distância pra conseguir pegar o corpo todo e acabaria pegando tudo enfim é nele que eu edito foto é nele que eu passo o dia inteiro leio e-mail respondo e-mail cuido das redes sociais faço post no 6 eu não conseguia enviar o post eu ainda não tentei enviar nesse porque não carregava as fotos não sei porquê mas é nele que eu faço basicamente tudo eu faço as montagens de capa do YouTube as montagens pro blog mesmo então é a minha ferramenta de trabalho pra tudo ter a tela maior já me ajudaria em muito muito mesmo por causa da edição essa tela aqui é maior que o próprio iPhone 6 ou ela é do tamanho do inteiro do iPhone 6 acho que ela é um pouco maior ainda então essa tela é incrível quem fala que tamanho não sei o que é eu amei sério se fosse maior eu usaria também eu acho não sei na real aqui ó não alcança o dedinho lá ó mas eu gostei bastante é então ele serviu muito pra mim pra isso e ele é melhorzinho ele é melhor na câmera na bateria na estabilidade de vídeo isso tudo ajuda exatamente porque eu queria na real acho que eu não devia ter pego 6 né eu devia ter passado dos 5S pro Plus mas a Fernanda não pôde esperar né daí aconteceu isso mas entre mortos e feridos né estou com o meu iPhone Plus agora aí o que acontece eu estava descobrindo algumas coisas dele ainda e ele sempre vem com aqueles aplicativos que eu puxo pra cá assim eu crio uma pastinha quem tem iPhone sabe ele vem com umas coisas deles que fica poluindo ali minha tela principal eu puxo na pastinha aí eu estava vendo no Facebook a Nina Secrets postou uma foto que ela dormiu editando e daí ela falou que editava no iMovie no celular mesmo aí eu não entendi sabe eu falei mas como assim perguntei e as meninas ficavam repetindo no iMovie tá daí eu fui procurar né aí eu fui tentar baixar e quando você digita o nome de um aplicativo às vezes aparece um monte de coisa que não tem nada a ver né e apareceu entre eles esse iMovie só que não estava pra baixar estava pra abrir ou seja ele já estava no meu celular aí eu fui ver ele realmente estava eu desmanchei porque eles estavam todos aqui fora na verdade tem vinha um aplicativo pra criar tipo como que chama apresentação de PowerPoint assim tem um pra criar gráficos tem outro pra de texto então é tipo um office assim eu acho né é assim que fala que eu acho que não tinha antes tinha aplicativo pra você baixar assim mas não tinha assim então eles vieram tudo aqui daí agora eles estão nas pastinhas já pra mim eu coloquei aqui esses de criar as outras coisas aqui que eu não uso tanto mas que eu posso precisar pra trabalho então eu coloquei aqui e aí eu achei o iMovie ele estava dando só pra abrir porque ele já estava no meu computador aí o iMovie é assim já abri porque eu sou aqui ah abri de novo que nervoso aqui ó o iMovie é assim e no iFone Plus ele já apareceu acho que agora por causa da configuração nova eu perguntei pro meu amigo que tem o 6 ele atualizou pro 8.3 lá e perguntei se apareceu pra ele ele falou que não apareceu mas a minha amiga que estava com o iPhone 6 ela disse que ela conseguiu baixar e que ela estava conseguindo usar o que tem de mais prático no Plus daí é que a tela é maior pra você conseguir editar né e assim quem conhece um pouquinho de programa de edição é que eu trabalhei uma época no laboratório de TV na minha faculdade eu editava os vídeos e tal as matérias e tal e a gente usava o Premiere que é muito bom muito completo mas quem também já conseguiu ter contato com o iMovie que é o que quase todas as blogueiras usam pra editar que é um programa que já vem no computador da Mac no MacBook no Note também não sei se já vem tem que instalar mas enfim é um próprio da Apple e ele é muito bom de editar muito fácil muito fácil mesmo e ele tem tudo pronto aqueles teminhas às vezes algumas as musiquinhas eu acho que tem que que tem que achar lá no que é liberado não, eu acho que tem algumas trilhas também sim então ele tem tudo lá fácil assim sabe uma coisa que você reconheceria agora tipo as meninas estão fazendo abertura personalizada e tal mas você reconheceria aquela música aquele negocinho colorido que pisca de um vídeo da Tass de um vídeo de outra blogueira de outro, de outro porque é o que tem ali pronto era muito prático de usar de verdade gente e esse aqui também é assim lógico que no computador fica ainda melhor né mas daí você entra e aqui eu tava mostrando pra vocês antes ó você vai criar um novo aqui tem filme ou trailer aí você vem aí ele tem as opções de tema aqui ó vocês vão reconhecer essa eu acho ai não vai focar né enfim não aparecem essas pessoas no fundo mas acho que é a musiquinha e esse negócio que pisca as letras aqui embaixo enfim daí você escolhe um que tem vários tipos e coloca criar daí aqui ainda dá umas instruções aí eu já clico aqui que eu quero escolher meus vídeos pra tá não vou conseguir tocar aí aqui aparece pra você escolher todos os seus vídeos e tal dá pra colocar foto dá pra colocar o que você quiser aí nossa tô falando aqui eu tentei gravar já umas vezes esse vídeo deu errado e como é direto eu tive que começar de volta é eu escolhi um vídeo aqui da lolinha aí eu coloquei pra subir lá aí assim de lado fica melhor fica maior né e daí tem uma ferramenta até que isso eu acho um monte de gente faz é como é que fala é pra narrar assim tipo se tá fazendo faça você mesmo tô aqui recortando tudo em silêncio tá filmando só a minha mão eu tô fazendo o processo todo aqui é eu já tive que fazer vídeo assim e ficar falando junto e é muito mais difícil e assim você grava tudo ali ó faz de conta que não tem som esse negócio da lolinha aí eu venho aqui e eu posso narrar ó gravar aí eu tô vendo e posso ir falando ó a Lola tá andando a Lola tá balançando o rabo é não era esse vídeo isso já acabou ah não e daí assim aí eu narrei então vai aparecer minha gravação é vamos revisar o rabo eu fiquei falando aqui que não ficou em cima mas enfim vocês podem narrar as coisas é você pode congelar você pode congelar tipo eu tô falando aqui agora eu fiz fiz uma careta aí congela faz um barulho assim eu fico congelada na careta aí eu posso escrever alguma coisa em cima se eu tô entrevistando alguém eu posso colocar o nome da pessoa aqui embaixo se alguém aparece sabe se eu tô chegando num lugar e eu quero dizer pra vocês o lugar que eu tô chegando eu escrevo aqui eu tô tipo num vlog não cheguei e falei estou em tal lugar deixo aqui do lado enquanto eu tô falando outra coisa é dá pra fazer o que mais dá pra deixar preto e branco mudar tipo deixar com filtro né o dá pra deixar com filtro aquela o vídeo mesmo dá pra colocar vamos ver ai gente dá pra fazer tanta coisa legal dá pra recortar e tipo no meu outro programinha de edição que coisa chata cancelar ah tá eu tava apertando coisa errada é aqui ó tipo se eu quiser cortar esse vídeo eu vou fazer assim e vou eu posso eu posso ir ouvindo o vídeo e dividir ele separado ele tá só uma parte inverter aqui ou eu posso ir apagando aqui assim dos cantos dele que ele vai diminuindo e voltando tipo no outro se eu cortava mais eu tinha que apagar puxar devolta o vídeo então isso aqui é prático igual um computador sabe é muito legal então eu como falei pra vocês eu sei que no iPhone 6 já dá pra baixar né e é muito prático e eu acho que deve dar pra baixar também no 5 no 5S e aí eu queria mostrar pra vocês o que eu usava antes porque esses não vai ter pra outro celular vai ter só pra iPhone né porque é iMove então mas o que eu usava antes era este aqui explice tão vendo eu falei já dele no outro vídeo mas já que esse é de vídeo de edição e tal vou falar de novo ele é o que quebrava meu galho ele é bem simples ele é não tem muitos recursos mas dá pra cortar pra acelerar igual eu fazia dá pra escrever um texto dá pra colocar uma foto mas eu não conseguia mexer no áudio dele e assim como eu gravava bastante vídeo do final de semana eu puxava tudo ele ficava pesado aí eu começava a cortar às vezes dava um pane nele e desligava às vezes eu não conseguia salvar porque ele ele fica muito pesado ele tipo salva o vídeo ele duplica os vídeos ele aumenta então ele vai salvando tudo aquilo daqui a pouco ele tá com um monte de giga assim daí eu tinha que excluir ele toda hora baixar de volta isso que meus celulares são de 64 giga esse que eu tinha antes não consigo mais pegar um de menos capacidade que isso porque lota muito rápido mesmo eu esvaziando daí esse aplicativo pesava demais 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 então assim eu não notei ontem eu editei um vlog de 20 minutos ainda tava no meu celular meu celular tá com aplicativos novos tá com música que antes eu não colocava só baixava música por aplicativo e eu coloquei ele no computador ontem e no iMovie não indica que ele tá super cheio então assim eu achei que o iMovie não pesa tanto eu falei iMovie eu falei no iTunes no iTunes não indica que o celular tá muito cheio então eu achei que ele não pesa e não trava igual esse splice mas como era pra mim era o que quebrava meu galho eu acho que dá pra quebrar o galho de vocês se precisarem e outro que eu ouvi gente falando foi esse aqui que tá estourado esse aqui rosinha vídeo show nunca testei eu baixei porque assim vai que um dia o iMovie para sei lá aí eu tenho esses dois se eu precisar mas foi a minha melhor descoberta do universo sério obrigada Nina mesmo que indiretamente eu não ia perceber ele eu já tinha escondido ele numa pastinha não ia nem olhar olha como é que a gente é né eu cheguei e fui organizando do jeito que tava antes o que ficou fora do lugar eu fui colocando de volta no lugar e nem reparei então ele me salva e assim antes eu também usava este aplicativo aqui Capture pra subir vídeo no Youtube e daí ele tinha que ficar aberto pra conseguir carregar o vídeo então levava um tempão o celular tinha que ficar sem tocar nele porque ele tava carregando o vídeo agora eu venho no Youtube mesmo aqui vamos ver no Youtube tá abrindo aí é aqui do lado que a gente entra no nosso no canal aí tipo aqui meu canal eu já posso vocês tão vendo meu canal aqui no meu canal eu já posso clicar direto aqui do lado que tem uma setinha pra subir vídeo que medo dessas coisas que abriram então eu posso subir direto eu testei esses dias lógico o vídeo bem curtinho era 12 segundos mas ele subiu direto e eu saí né eu não fechei o aplicativo só saí dele sabe quando você faz assim e só sai fazer outra coisa porque daí ele continua aberto quando você faz assim aparece os aplicativos que tão abertos né tipo eu não fechei ele aqui eu só tinha minimizado digamos assim e ele continuou carregando sem precisar ficar aberto então é uma dica pra quem como eu preciso se virar aí né é dá pra editar no celular e dá pra importar o Splice eu acho que não é só pra iPhone é e assim mais dica que isso é tipo um computador normal sabe mais simples que isso é um editor muito fácil de mexer e que dá pra Windows tal né é o Movie Maker gente qualquer pessoa que tem um notebook um computador é que meu computador não tinha capacidade assim de processar o vídeo sendo editado tudo daí ele travava mas o Movie Maker é um negócio que eu usava no colégio ou eu usava quando a gente tava brincando também pra fazer vídeo ou fazer montagem com foto sabe e lá você também pode colocar foto vídeo e tal e dá pra escrever dá pra fazer muita coisa e o Movie Maker tem quase todos os computadores entendeu é que no meu computador no meu caso meu computador não está contando aqui em casa então eu preferi investir no celular porque é uma coisa que eu uso muito e sempre tá comigo o tempo todo do que no computador porque o computador eu ia ter que investir um pouco mais né esse aqui eu acabei trocando com a minha amiga ela ficou com o meu e eu já tive que dar uma diferencinha então valeu a pena eu queria muito e ele é o Prata agora e essa capinha a minha amiga achou no centro por 15 reais porque todo mundo tava falando que as capinhas dele é bem caras e tem que pegar eu acho que por exemplo tem que pegar essas que cobre até aqui na frente porque o do meu amigo caiu e a tela arredondadinha então os cantinhos tem vidro ainda e foi quebrando os pedacinhos do vidro a sorte dele é que não quebrou a tela inteira então no primeiro dia eu já corri por película e por capinha porque ele é muito grande e ele cai muito fácil da mão sorte que ainda não caiu na minha cara mas o que ele tem de grande ele tem de maravilhoso e eu tô amando e sério melhor ferramenta de trabalho então é isso tô muito feliz e espero que as dicas sirvam pra vocês do iMovie de subir pelo celular e tal porque pra mim ficou muito prático porque tem horas que não dá pra contar de verdade com o meu computador tem horas que não dá pra contar é com o meu computador de volta quando você liga lá o cabinho tá querendo que o iPhone reconheça no computador não reconhece por nada então se uma hora eu tô ferrada desse jeito por causa do computador eu posso editar aqui e enviar daqui tranquilo se eu tiver na casa de uma outra pessoa também se eu tiver internet né infelizmente a gente fica preso em algumas coisas mas eu acho que assim já dá uma ajudada né espero que ajude vocês que sirva que os aplicativos deem no celular de vocês e quem tiver iPhone 4S coisa assim 5 conta pra mim se conseguiu baixar o iMovie tá bom? conta aqui nos comentários que daí as amigas que vierem aqui dão uma olhada e pensam assim mas será que deu? vocês não estão me ajudando a contar tá bom? que eu vou testar também no celular da minha mãe que é o 5... 5S 5C não sei eu vou testar no dela mas eu não tô com ela hoje então ela não vai conseguir baixar sozinha depois eu vejo então me contem por favor aqui nos comentários tá? é isso espero de verdade que tenha ajudado alguém não esquece de clicar em gostei pra ajudar a Fer e logo eu vou investir numa luz pra melhorar o vídeo pra vocês eu prometo assim que der tá bom? beijo e até o próximo vídeo tchau gente e aí e aí Tchau.